Música Bem-vindos ao Mais Chateado do Précio Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre a despedida do Dan Slott Na fase das revistas do Homem-Aranha O roteirista, o Dan Slott, ele está mexendo com o personagem Faz bastante tempo, desde aquela fase Que eu, na verdade, meio que odeio Que foi um dia a mais, quando o Peter vendeu a sua alma Basicamente ele apagou a memória de todo mundo Da sua identidade secreta Para a Tia May conseguir sobreviver Depois a gente descobriu quem fez isso Na verdade foi a Mary Jane, não a Tia May Mas no meio desse processo foi a despedida do casamento Do Peter com a Mary Jane E que os fãs ainda tentam criar uma expectativa Que um dia esse casamento volte de uma forma ou de outra Bem, nesses quase dez anos O Dan Slott, ele vem trabalhando Ele fazia participações especiais Uma história ou outra E com o tempo ele se transformou no roteirista principal Das histórias do Peter E agora, depois de todo esse tempo Ele finalmente vai se despedir E aqui estão as edições finais Aqui do Brasil Que é a edição 28 e 29 Publicada em fevereiro e março Desse ano, de 2019 Que vão ter as edições 797 a 801 As edições também fazem parte daquela saga Ou daquela fase da Marvel Que é a Legado Onde, teoricamente Era para tentar trazer O status mais básico do personagem Em cada revista Mas não foi bem isso que aconteceu E o grande evento da fase Legado Acho que foi reunir todos os números possíveis Somar todos os números possíveis Para ver quem tinha um número maior Meio que reflexo Para tentar combater a DC Que está chegando Chegou na Action Comics número 1000 Está chegando na Detective Comics número 1000 Mas é uma fase bem específica Bem pequena Aqui a gente chega no espetacular Spider-Man Número 800 e 801 E depois a próxima fase Na próxima edição Já provavelmente a Panini Publica em abril Já vai trazer a edição número 1 Já de novo Do volume 8 Do 9 Não sei quantas vezes já foi reiniciado Mas é só para fazer essa referência O mais interessante Além dessa Dessa numeração É justamente essa despedida Do Duende Slot E essas duas edições Edição 28 e 29 Aqui do Brasil Vai reunir o arco final De uma coisa que o Slot já vinha preparando Que é a derrocada final Mais uma Do Duende Verde Norman Osberg Com o tempo Durante a fase do Slot Ele tinha perdido Perdido sua loucura O Norman não conseguia acessar mais O Duende Verde E assim não conseguia ter os poderes dele Mas o ódio Que o Norman tinha Pelo Peter Parker Ou pelo Homem-Aranha Na verdade Ele não sabia a identidade secreta Ele tinha esquecido Justamente no One More Day Esse ódio Ele foi alimentado E o Norman Ficou procurando De todas as maneiras Tentar ressuscitar O Duende Verde Que vivia Dentro dele A última cartada Foi o Carnificina E aqui nessa edição A gente vai ver Como que o Carnificina Impactou bastante Dentro do Norman Osberg Ou na parte externa Do Norman É um personagem Extremamente forte Aqui a gente vê O Peter Sofrendo Para lutar Contra Essa mistura De Canificina E Duende Verde Porque Bem Ele tem Todos os poderes Do Duende A super força Essa Loucura Que faz ele fazer Qualquer coisa E tem também A loucura Do Cletus Kassade Cletus Kassade Kassade Alguma coisa assim Mais o simbionte O simbionte resistente A som E ao fogo Uma coisa que o O personagem Ele conquistou Naquela minissérie Que foi Publicada aqui Nas últimas edições Da revista Aranha Verso No Brasil Mas enfim É um personagem Mega poderoso Muito mais poderoso Do que qualquer simbionte E muito mais poderoso Que Duende Verde Já foi E aí A edição Começa A primeira revista 797 É uma história Que eu achei Bem legal Superior a muitas Histórias Que o próprio Dan Slott faz Mostrando A vida O cotidiano De algumas pessoas Que fazem parte Da vida do Peter Ou da vida Do Homem-Aranha Que elas acabam Se confundindo E O Norman Osborn Ele fazendo Um interrogatório De alguma pessoa Próxima Ao Aranha Que a gente Não sabe quem é Até o final Dessa primeira edição Não vou revelar Não precisa Eu acho que a leitura Ela cria uma tensão Um suspense Bem interessante E é legal Não saber O ponto é que O resultado disso Foi a descoberta Ou a redescoberta Do Norman Osborn Sobre a identidade Do Peter Quem que é O Peter Parker Ou quem que é O Homem-Aranha Que na verdade É o Peter Parker E aí você vai colocar Toda a família Seja de sangue Ou não Do Peter Em perigo imediato Com o Norman Osborn Mega poderoso Inclusive Com um amiguinho Deixa eu ver Se eu encontro aqui É mais Para o final Dessa primeira edição Ele cria um amiguinho Com um simbionte Que nada mais é Que o próprio O seu sobrinho O Norman Osborn Sendo assimilado Pelo Canificina O Norman O Norman Que todo mundo Sabe Ele tem muito Da mentalidade Louca Do Norman A gente sempre Espera Que ele vai ser Um vilão Desde que ele Era só um bebezinho E já se mostrou Bem sádico Em vários momentos O grande lance Da história Do Dan Slott Desse final Desse arco Chamado por um fio É ele tentar Brincar com esse Pega-pega Do Norman Osborn Tentando matar Todos os Todos os amigos Do Peter Os principais amigos E a aparição De vários personagens Vários aliados Importantes Para o Peter E que foram Trabalhados De uma forma Ou de outra Durante esses Durante esses Dez anos A gente tem O Miles Morales O Agente Anti-Venom Que é o Flash Thompson Se transformou No Anti-Venom Alguns meses atrás Depois que ele Perdeu o Simbionte A Teia de Seda O Tocha Humana A gente tem o Clash Também Sendo retomado São os amigos Mais esperados Mas tem os inesperados O JJ Ele vai Enfrentar o Norman Osborn Pessoalmente E também dentro De um Esmagaranha A gente tem o Venom E Acho que o mais Bizarro Que me surpreendeu Foi a presença Do Octopus Ou do Octopus Superior Foi bastante importante Na fase do Dunslot Aquela fase Do Homem-Aranha Superior Aqui está o Peter O JJ Como um Esmagaranha Um dos Esmagaranhas Mais clássicos O Venom Inclusive O Ed Brock Ele vai Entregar O Simbionte O Clientar Para o Peter Para ele vestir Esse uniforme Que daria muito mais força Para o Homem-Aranha Do que Do que ele já tem Para enfrentar Pelo menos Tentar enfrentar De igual para igual Com o Carnificina O Carnificina O Duende Vermelho Então a gente tem Várias referências A vários momentos Do Peter Da vida do Peter E da passagem Do Dunslot Pelo Peter Parker E é No fim Por ser Uma edição final Depois de 10 anos Funciona principalmente Como uma homenagem A história Termina na edição 800 Mas o Dunslot Fica por mais uma edição A edição 801 Mostrando Quem é o Homem-Aranha Pelos olhos De uma pessoa comum Uma pessoa Que foi salva Logo dos primeiros dias Do Peter Parker Como Homem-Aranha Como herói Com grandes poderes E grandes responsabilidades E depois Mais pra frente Mais 10 anos depois Uma história Mais contemporânea Com essa mesma pessoa Ajudando O Peter Num caso Bem banal Bem Uma terça-feira comum Mas bastante importante Pra esse Pra essa pessoa Pra essa pessoa comum É bem Ela é interessante Ela não faz Ela vai ser Completamente esquecível Porque ela não tem Não tem nenhum peso Dramático Pra história Pra cronologia Do personagem Mas eu acho Que resume bem O que o Dunslot acha Ele pensa Que é o Homem-Aranha Pros cidadãos De Nova York E além disso A revista Da Panini Nessas edições 28 e 29 Vão ter várias Historinhas backup Que foram publicadas Na Amazing Spider-Man Número 25 Que vão contar Histórias Que participam Ou não Da cronologia São completamente secundárias Mas vão explorar Mais o personagem São É a edição Imediatamente Anterior A história Do A essa fase Legado Que foi Somando Todas as edições Para chegar Até a edição Número 800 Essa aqui é uma Com o Peter Querendo ter um Animalzinho De estimação Mas a mais legal Pelo menos Para mim Eu gosto bastante Do Clash É a aparição dele E o que ele está fazendo E por que o Peter Não foi atrás dele E não prendeu ele de vez Digamos que o Clash Se transformou Num belo De um anti-herói Enfim É uma passagem legal Eu acho que o Dan Slott Teve altos e baixos Mas no geral Eu gostei Gostei Desses Pelo menos Desses últimos Cinco, seis anos Que eu estou acompanhando A revista mensal Né Logo que eu Voltei a Colecionar O Homem-Aranha Acho que já são seis anos Talvez seja até mais Mas é É uma Passagem interessante Eu acho que ele faz Referências Ele sabe trabalhar Com a cronologia Muito embora Ele mexa Na cronologia Ao seu bel prazer Assim como O Bendis Também gosta de Trabalhar com a sua Cronologia pessoal Mas ele faz Ele sempre trouxe Bastante referência E No fim Eu acho que ele revisitou Grandes momentos da vida Do Homem-Aranha A todo Durante todo Todo Toda a vida do Homem-Aranha Desde que ele foi criado Dos anos 60 É O fim Ela encerra a história Com uma morte Impactante Pelo menos pra mim É um personagem que eu gosto Bastante Eu sei que a gente está falando De quadrinhos Provavelmente um dia ele volta Mas durante esses últimos anos Foi um personagem que cresceu Muito como um herói E pra mim é um dos personagens Que eu pessoalmente mais gostei Sempre orbitando esse universo Aracnídeo Do Peter Parker Nem sempre foi O Idão Slott Acho que trabalhou muito pouco com ele Mas Ele sempre esteve por aí Com revistas mensais próprias E tal Mas enfim É um final digno Gostei Eu acho que No fim Dão Slott Fez um bom trabalho No Homem-Aranha Por mais que várias pessoas Digam o contrário E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook E Ouçam O AracnoFan A gente fala No AracnoFan Sempre sobre O Homem-Aranha Obviamente Falando Review De séries Atuais De séries antigas Podcasts temáticos E a gente vai fazer Um podcast temático Especificamente Sobre Esses Anos do Dão Slott Que agora eu esqueci Quantos anos foram Mas pelo menos Uns 10 anos de Dão Slott A frente do Homem-Aranha A gente vai reunir Todo mundo que Leu as histórias Dele Nesses últimos anos Fazendo Os Tuyp Views Sobre o personagem E fazer um balanço Um balanço geral Sobre a saga Sobre as principais Passagens Do Dão Slott Pelo Homem-Aranha Então ouçam lá No AracnoFan Se eu não me engano Deve sair esse programa Na semana que vem Então É isso Ouçam lá Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Do Dão Slott Do Homem-Aranha Do Peter Parker De todos esses anos Desse final Do Andy Vermelho Do Clash Por que não E a gente se vê No próximo episódio Também Compartilhem Se puderem Esse vídeo Para tentar Levar para outras pessoas E sigam O Arroba Presto Gaudio No Instagram Que lá eu falo sobre Eu fujo um pouco De quadrinhos Para falar sobre Filmes, séries Às vezes Algum evento Que eu participo Colocando foto E fazendo alguns Alguns comentários É isso Já me aluguei Demais Nessa finalização Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau